Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal, 5 taças, 5 troféus relevantes, âmbito nacional e internacional, isso mesmo, só no que o Flamengo está disputando e pode conquistar nesses últimos 3, 4 meses, contando de agora, em outubro, que conquistou a Copa do Brasil na quarta-feira passada e que te dá direito a disputar mais um troféu que é a Supercopa do Brasil, ou seja, dois troféus. E sábado agora o Flamengo disputa Libertadores, que seria o terceiro troféu e se Deus quiser, se a gente for campeão, conquistando o tricampeonato, o Flamengo terá direito a disputar mais dois troféus internacionais, que é a Copa Sul-Americana contra o campeão da Copa Sul-Americana, que foi o Independiente Del Valle, que por sinal foi o mesmo time que o Flamengo enfrentou na Supercopa Sul-Americana de 2020, onde o Flamengo havia ganhado a Libertadores em 2019, e o Independiente Del Valle, a Copa Sul-Americana de 2019, ou seja, seria a quarta conquista, o quarto troféu. E o último troféu, o mais cobiçado e o mais difícil, o praticamente impossível, um sonho utópico, seria o Mundial de Clubes, que se o Flamengo conquistar Libertadores no sábado, contra o Atlético Paranaense, também te dá direito a disputar o Mundial de Clubes, onde já temos o Real Madrid, campeão da Champions League, já garantido, ainda não se sabe quando será o Mundial de Clubes, justamente porque a Copa do Mundo esse ano é no final do ano, começa agora em novembro, vai até dezembro, ou seja, a Copa do Mundo, por ser nessa data, por conta do clima, onde será realizada a Copa do Mundo, no Catarse, um queima muito quente no meio do ano, está sendo feito no final do ano, e o que remanejará o Mundial, que seria disputado no final desse ano, para o ano que vem, em 2023, ainda não se sabe se será em janeiro, fevereiro, março, a FIFA ainda irá definir se vai ter Mundial ou não, até o que se entende, terá ser o Mundial, mas pode ser que aquela ideia de fazer o Mundial de dois em dois anos aconteça, e isso mudaria tudo o que a gente já conhece de Mundial desde que a FIFA começou em 2004. Bom, o Flamengo, como eu disse, já conquistou a Copa do Brasil, onde o Flamengo tem quatro conquistas com a conquistada na quarta-feira passada, se conquistar a Libertadores será o tricampeonato, se conquistar a Supercopa será o tricampeonato da Supercopa, a Recopa Sul-Americana seria o bicampeonato, o Mundial seria o bicampeonato, o Flamengo se tornaria o clube brasileiro com o maior número de troféus nacional e internacional. Lembrando que o Flamengo, hoje, o Flamengo tem seis títulos internacionais e 15 títulos nacionais, o Flamengo tem o Mundial de 81, a Copa Libertadores de 2019 e 81, a Recopa Sul-Americana de 2020, a Copa Ouro-Comembau de 96, vencida em cima de São Paulo e a Copa Mercosul de 99, vencida em cima de Palmeiras. Ou seja, hoje temos seis títulos internacionais que se juntam a mais 15 títulos nacionais, que são oito brasileiros conquistados em 80, 82, 33, 87, 92, 2009, 2019 e 2020. Mais quatro Copas do Brasil, conquistados em 90, 2006, 2003 e 2020. Duas Supercopas do Brasil, conquistados em 2020 e 2021. E a Copa dos Campeões, conquistados em 2001, também em cima de São Paulo, nosso freguês em final. Através, disputou três finais com o São Paulo, ganhou duas. Ele deu a mais importante para a Copa de 93, mas a Copa hoje em 96 e a Copa dos Campeões em 2001. Ou seja, o Flamengo se conquistar mais algumas dessas taças, já tem 21 taças entre o Internacional e o Nacional. Se conquistar o Libertadores, será o 22º. Temos o Supercopas, o mesmo terceiro. A Copa, o mesmo quarto. São os mais poupáveis. E é o Mundial contra o Real Madrid. Uma possível final se passar do time que o Flamengo enfrentaria, ou um time mexicano, ou um time africano, ou um time asiático, ou um time, né? Um time da Oceania. Então, não dá para ter uma certeza se vai é a final contra o Real Madrid. Mas ser campeão nos dias de hoje contra o time é muito difícil. Se bem que o Flamengo, o Grêmio e o Palmeiras quase chegaram lá, né? Lembrando que o Palmeiras, no ano passado, né? Que foi esportado esse ano, quase leva para os pênaltis o jogo contra o Chelsea. O Flamengo quase levou para os pênaltis o jogo contra o Liverpool. E o Grêmio também quase roubou para os pênaltis o jogo contra o Real Madrid. Ou seja, é muito difícil, mas o futebol a gente sabe. Jogo único, talvez aconteça. Mas, o fato é, o Flamengo, esse ano, com o comecinho do ano que vem, pode colocar mais cinco taças na sua prateleira de muitos troféus. A primeira já veio com a Copa do Brasil. Se Deus quiser, a próxima virá agora no sábado contra o Atlético de Palmeiras. Se Deus quiser, seremos de campeões. E no ano que vem, provavelmente, se eu não me engano, em fevereiro, já tem a Supercopa. Também em fevereiro ou março, a Recopa e o Mundial a ser definido. É isso aí, agora é torcer. Faltam três dias, hoje é quarta-feira. Faltam três dias para a final da Copa Libertadores da América. Faltam quinta, sexta e sábado. Daqui a pouco tem um Euroflor. É isso aí. Um abraço. Adiós e tamo junto. Faltam quinta, sexta e sábado.